Agora sobre o fortalecimento e a ampliação da cadeia produtiva de óleo de palma. Hoje o setor esteve reunido com o ministro da Agricultura, Carlos Favro, e levou então essa e outras pautas. Eu converso agora com o Vitor Almeida, presidente da Abrapalma, que é a Associação Brasileira do Óleo de Palma. Muito bem-vindo, obrigada por estar aqui hoje com a gente, ao vivo, nos nossos estúdios em Brasília, para falar dessa reunião aí hoje com o ministro. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Simone. Obrigado pelo convite. A reunião foi muito proveitosa. O ministro se demonstrou muito favorável ao nosso pleito. Na verdade, foram dois. O primeiro, na verdade, da alteração das portarias interministeriais que existem hoje em relação ao selo do biocombustível social. A forma que está escrita hoje a empresa de biodiesel para conseguir obter o selo de biocombustível social, precisa comprar o fruto ou o grão in natura ou de um agente intermediário, que o único aprovado hoje em dia é a figura do cerealista, para soja, canola e milho. E o nosso pleito é exatamente de incluir a esmagadora de palma como um agente intermediário habilitado pelo ministério para que a empresa de biodiesel possa adquirir diretamente o óleo. Essa alteração é necessária porque a palma é um plantio perene de 25 anos e toda a agricultura familiar, toda a cadeia, ela já nasce ligada a um esmagador com um contrato de 25 anos até por um requisito do BASA para financiar os plantadores de palma. Então, não existe a possibilidade da empresa de biodiesel de adquirir o fruto in natura e esmagar em uma indústria de palma independente. Então, a ideia é alterar a portaria, o ministro se mostrou muito favorável a isso, para incluir a esmagadora de palma como um agente intermediário habilitado que poderia, então, vender o óleo já processado, o fruto já processado em óleo para as empresas de biodiesel e, através da rastreabilidade e do apoio técnico que ela presta aos agricultores familiares que já são ligados aos nossos associados, conseguir dar essa possibilidade da empresa de biodiesel obter o selo social comprando matéria-prima da agricultura familiar da região do Norte. Então, o ministro se mostrou favorável a essa pauta de vocês aí em relação ao selo, né? Ao selo quando a gente... O selo biocombustível social. Perfeito. E o impacto disso para o setor é de favorecer a expansão da agricultura familiar, porque vai ser possível, então, as empresas de biodiesel pagarem um prêmio ligado ao apoio e assistência técnica dos agricultores familiares para as empresas esmagadoras, que terão que reverter esse prêmio em expansão de plantio de agricultores ou na capacitação técnica de novos agricultores familiares. Tá certo. Óleo de palma é um recurso, não é, Vitor, para a produção de combustível renovável, pode ser esse grande recurso, né? Crescer cada vez mais o que a gente tem aí, aumento do biocombustível no diesel, né? De B12 para B14 em março. Ou seja, a palma é um óleo que pode contribuir e muito quando a gente fala da descarbonização aí da economia, né? Perfeito. Inclusive, a palma, eu diria que hoje é o cultivo da oleaginota, desculpe, que tem a maior potencial de crescimento sem precisar de abertura de novas áreas, né? Até por uma questão de uma resolução nacional de 2008, se eu não me engano, o plantio de palma, ele só pode ser feito em áreas de pastagens degradadas na Amazônia. Então, é uma forma de você capturar carbono e reflorestar a Amazônia e, ao mesmo tempo, produzir combustível sustentável para o Brasil. Falando em quantas toneladas aí hoje a gente produz da palma? Hoje o setor de palma produz em óleo cerca de 600 a 700 mil toneladas, nacionalmente falando, óleo de palma e palmiste. E o Brasil é importador, então hoje a gente consome mais do que a gente produz. A maior parte da demanda hoje vai para alimento, mas a palma tem uma presença de cerca de 10% dentro da matriz do biocombustível, do biodiesel. Também a tendência é aumentar isso com esse apoio. O Brasil importa mais? O Brasil importa cerca de 200 a 300 mil toneladas de óleo de palma por ano hoje. Vitor, para a gente ir finalizando aqui, quais são as outras pautas relevantes para o setor para este ano? Conversamos com o ministro também de criar linhas de crédito específicas para o setor. É um setor que, embora seja relativamente antigo, ainda é pouco representado, não tem uma política nacional para ele. É por isso que hoje ainda não tem participação das esmagadoras no selo, não é? Exatamente. Então, a gente, via Abra Palma, está brigando para tornar o setor mais ativo aqui em Brasília, para conseguir criar políticas públicas que favoreçam o crescimento do setor a nível nacional. A palma, ela tem a capacidade de produzir, por hectare, cerca de 8 a 10 vezes mais óleo do que a soja, que é a grande matéria-prima para o biocombustível hoje. Então, acreditamos que o setor tem todo o potencial para crescer nesses próximos anos. Todo o potencial para crescer. Hoje está fazendo uma entrevista em relação também ao potencial da Macaúba. A gente vê que essa oleaginosa também é forte aí, a palma também, o óleo de palma também forte no setor. Vitor, muito obrigada por sua participação hoje aqui com a gente, viu? E qualquer informação que você tem aí do setor em relação a esse pedido, dessas pautas aí, em relação ao selo, a participação dos esmagadores aí no selo de biocombustíveis, chama a gente aqui para a gente atualizar, viu? Eu que agradeço, Simone. Muito obrigado pelo tempo. Boa tarde, viu, Vitor? Boa tarde. Obrigada.